Olá, muito boa tarde, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril e eu, Vanessa Pires, te faço companhia aqui no Cidade Alerta RS, o programa da comunidade que já está no ar. E o programa de hoje começa com imagens de uma operação da Brigada Militar que aconteceu em todo o estado, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. O objetivo era fiscalizar medidas protetivas para as mulheres e prender os agressores que estivessem descumprindo as determinações judiciais. Já já aqui no Cidade, os detalhes e os números dessa operação que ainda estão sendo contabilizados pela polícia, viu? Em função da pandemia de coronavírus, nós do Cidade Alerta estamos um pouquinho mais afastados do povo, né? É que toda vez que alguma equipe nossa chega em um bairro, é inevitável causar alguma aglomeração e isso, gente, não pode. Mas a gente sabe que os problemas nas comunidades continuam. Então eu peço uma ajuda para você ir de casa. Pega o celular, bota ele deitadinho, faz um vídeo curtinho de uns 30 segundos, contando para a gente onde você mora, qual o problema que a gente pode te ajudar a resolver e manda aqui, ó, para o nosso WhatsApp, é o 98912-9698. Agora são 6 horas, 1 minutinho. Vamos ver como está sendo o fim de tarde na capital gaúcha? Você vê agora imagens da câmera 30, que está instalada no alto do Morro Santa Tereza, na sede da Record TV Rio Grande do Sul. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelas redes sociais. Nosso endereço é arroba recordtvrsoficial. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas já volta, então não saia daí. Próxima quarta, 10h30 da noite, elas vão ditar as regras. Está de volta? Troca de esposas. Estamos de volta com o Cidade Alerta RS, o programa da comunidade. Lembre-se que você pode participar do nosso programa. Tem duas maneiras. O nosso WhatsApp está aqui embaixo, 98912-9698. E através das redes sociais, também no nosso perfil do Instagram, arroba recordtvrsoficial. Na tarde de hoje, o governador Eduardo Leite avançou no detalhamento do novo modelo de combate ao coronavírus no Estado. Chamado de distanciamento controlado, o método tem como objetivo a retomada gradual das atividades econômicas. Mas para falar um pouco mais sobre isso, a gente chama agora o repórter Felipe Bueno, que tem outras informações. Felipe, boa tarde para você. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde para você também, boa tarde a todos. Antes de entrar especificamente nesse decreto do governador Eduardo Leite, né? Permita só fazer um comentário aqui, porque o centro da capital, e essa é uma região que é muito visitada, não só por mim, mas por todas as equipes da TV Record aqui do Rio Grande do Sul, né? E olha, Vanessa, desde que começou o isolamento, desde que começou toda essa pandemia aí relacionada ao coronavírus, hoje, sem nenhuma dúvida, pelo menos dos dias que eu vim até o centro da cidade, nós estamos bem na esquina democrática, hoje, sem nenhuma dúvida, é o dia que tem mais gente circulando aqui no centro de Porto Alegre. O mesmo eu não posso dizer para o resto da cidade, tá? Não andei por todas as regiões de Porto Alegre, mas o centro da capital, desde que começou o isolamento social, desde que as pessoas ficaram mais tempo em casa, certamente hoje é o dia, pelo menos que eu estou aqui, né? Que a nossa equipe está aqui no centro, que tem mais gente circulando por aqui. Mas, Felipe, ainda está vazio. Claro, se a gente for comparar com uma rotina normal do centro da capital, seis horas da tarde de um dia de semana, logicamente era para ter muito mais gente por aqui, né? Mas a gente está vivendo ainda uma época onde a orientação é para que as pessoas fiquem em casa. Então, por isso que eu estou fazendo essa observação de tudo o que está acontecendo aqui na esquina democrática, no centro da capital. Decreto, Vanessa, decreto divulgado hoje através de uma live, né? Uma entrevista do governador Eduardo Leite, que ele acabou concedendo na tarde de hoje. É o decreto transitório que começa a valer a partir de amanhã, dia 1º de maio. O decreto consolidado, ele vai ser discutido até o fim da próxima semana. Portanto, o transitório é o que está valendo ou é o que passa a valer a partir de amanhã. Entre outras coisas, o que disse o governador? Aulas. Atenção você que tem filho, você que trabalha em escola, você que é professor. Aulas da rede pública. As aulas voltarão somente em junho. Junho. Portanto, tem mais todo o mês de maio ainda. E esse mês de maio ainda vai ser fundamental para a antecipação do recesso de julho. Isso na rede pública. As redes particulares, desde que obedecerem o que for estabelecido no decreto, podem voltar antes desse prazo. Portanto, rede municipal, rede estadual de ensino, a partir de junho. Essa é a data, esse é o prazo estipulado pelo governador Eduardo Leite para que as aulas sejam retomadas aqui no nosso estado. Se tiver colégio particular que consiga cumprir, atender a todas as exigências antes de junho, esse colégio particular, se ele apresentar esse relatório, se ele tiver realmente com tudo de acordo, esse colégio particular, ele vai poder abrir as portas antes dessa data. O que é importante a gente destacar também? Muito importante, regiões de Passo Fundo, no norte do estado, e de Lagiado, do Vale do Taquari. Que são duas regiões aí que estão sendo bastante afetadas por conta dessa pandemia do coronavírus. Essas regiões possuem a menor capacidade de leitos de UTIs disponíveis em relação ao número de idosos. Portanto, o decreto restringe e veta comércio de qualquer tipo no Vale do Taquari e também na região norte. Isso começa a vigorar também a partir desta sexta-feira, também a partir de amanhã, o dia 1º de maio. Para o dia das mães, que se aproxima, pode haver uma flexibilização pelos municípios. Mas nos dias normais, nos dias de semana, aos fins de semana, a recomendação é essa. O decreto tem que ser cumprido por essas duas regiões. E uma outra situação muito interessante, Vanessa, e que certamente vai atingir, de uma maneira ou de outra, todos os telespectadores do Cidade Alerta, não tenho dúvida nenhuma, que é o uso obrigatório de máscaras. Isso já estava valendo, né, aqui em Porto Alegre, por exemplo, para os ônibus. Agora, o uso é obrigatório, no estado inteiro do Rio Grande do Sul, de máscaras. E essas máscaras, elas são obrigatórias não só nos ônibus, mas também nos táxis e também naqueles transportes pedidos por aplicativos. Isso passa a valer também a partir de amanhã, a partir desta sexta-feira. Portanto, quem se desloca, não é só Porto Alegre, é todo o estado do Rio Grande do Sul. Quem pega ônibus, quem pega aplicativo de carro para se deslocar para o trabalho, enfim, para casa, para onde for. Quem pega táxi, quem necessitar de qualquer um desses três tipos de condução, a partir de amanhã, o uso de máscaras também vai ser obrigatório. E eu repito, vale para todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse é o decreto que foi divulgado hoje, está sendo chamado de decreto transitório, e na próxima semana vem o decreto consolidado. Novas medidas vão ser determinadas pelo governo do estado. Por enquanto, esse decreto transitório é o que está valendo para todas as pessoas aqui do estado do Rio Grande do Sul, Vanessa. É, Felipe, uma coisa que a gente não pode se esquecer é que há algum tempo, a gente já fala aqui na Record TV, que sim, a vida tem que voltar ao normal lá pelas tantas. Esse pessoal tá preocupado com a economia. Ok, o governador tem que flexibilizar as coisas pelo bem da saúde econômica e financeira do estado. Mas a pandemia segue. As pessoas não podem descuidar de tudo aquilo que a gente tá cansado de dizer. É usar máscara, é lavar as mãos com frequência, ou então utilizar bastante álcool gel. É cuidar realmente, quando vai entrar em casa, evitar usar o mesmo sapato na rua. Porque a doença, gente, o novo coronavírus, a Covid-19, segue. Talvez a gente volte à vida normal com as aulas, com as atividades, a retomada gradual de toda a vida que a gente tinha antes da pandemia. Mas daqui a pouquinho eu volto com o Felipe pra mais informações. A Brigada Militar realizou uma operação em todo o estado em busca de agressores de mulheres. O objetivo era fiscalizar medidas protetivas para as mulheres e também prender quem estivesse descumprindo as determinações judiciais. Agora a gente muda de repórter, agora vem o Vitor Costa pra tela do Cidade Alerta, porque ele tem mais informações sobre essa operação. E essa operação, eu repito, aconteceu em todo o estado. Boa tarde, Vitor. Você tem mais informações pra gente? Tenho sim, Vanessa. Primeiramente, boa tarde pra ti, boa tarde a todos os amigos e amigas da cidade. E já quero trazer à tona aqui os meus parabéns também, Vanessa, pra ti, pra todas as mulheres gaúchas, brasileiras e desse mundão afora. Porque hoje, descobri aqui rapidamente, 30 é o Dia Nacional da Mulher. Então, fica aqui, de fato, os meus parabéns. Tanto também do Diego Vieira, que é o repórter cinematográfico que não bobeia, e também o seu Carlos Vallei, que faz parte da nossa equipe aqui também. Então, é muito interessante. Claro, tem o 8 de março ali, né, que é o Dia Mundial, o Dia Internacional da Mulher. Mas é bacana saber que hoje também é o Dia Nacional. Jerônima Mesquita, operação batizada aí, foi uma importante mulher também, trago essa informação aqui. Uma enfermeira, tinha uma vida abastada, condições financeiras, mas pôde ajudar muita gente, criou hospitais pra favorecer um parto mais humanizado, as mulheres, contribuiu com a Cruz Vermelha. Então, duas informações que eu trago de largada aqui também, que são bacanas, né, e interessantes. E eu não sabia, então, vivendo e aprendendo, Vanessa. O que é legal é o seguinte, sete marmanjos, brutalhões, que estão presos por terem descumprido medidas protetivas aqui no Rio Grande do Sul. E, Vanessa, olha que legal, essa operação da Brigada Militar, mais de 60 municípios, então ela teve uma abrangência muito grande, centenas de policiais militares foram a campo até as casas das mulheres.